Fala galera ligado no RPG play game fala com vocês é o Leep continuando aqui a nossa série aqui do The Witcher X3 no outro vídeo aí nós para um dessa parte aqui nós temos que fugir lá das senhoras da floresta de algo ruim eita veio aqui eita capeta ruim tem afogadores aqui tem a velha toda vamo correr vamo correr embrasado travi na parede em que beaxe saí correndo aqui pela rota do sol ó ó boladão meu filho aaa ferro não tá vendo nada que beaxe ae conseguimos yes fugimos ali dos diaboomis na caça selvagem e os afogadores ainda caramba e o cavalo ali do Fela esse maluco que é o chefe da caça selvagem Merit obviamente nós vamos enfrentar ele no final naquele que é o mestre aí eu acho que o The Witcher vai render vídeo para caramba eu tenho muita coisa para fazer ainda no jogo você é louco tem coisa para apriola vai lá algum tempo depois vai lá oh tá meiaw eu tenho uma tropeçada de que beaxe vai meu filho vai carregar até onde e aí vocês tentaram matar-la tentaram abatê-la como um animal e devorá-la O sangue dela O gosto nos trouxe de volta As memórias da nossa juventude Que viagem Garota extraordinária Mas você sabe disso É uma pena que tenha fugido Diabo ruim Bom, vamos ver Não deixarei vocês se safarem nessa Eu a encontrari e voltarei por vocês Ela fugiu de vocês Mas eu a encontrarei Você voltará Voltará Os nossos destinos estão ligados E alguém morrerá Mas não será Uma de nós Agora Você perseguirá sombra Virá vagar na nebela Cada vez que a vir Será uma ilusão E se a encontrar Se A garota O ver Tá louco Volta pro inferno seus capeta ruim Tá louco hein Só diabo Ah merda Você viu que vacilação Nossa Não sei o que Vou fazer um Cortinho aqui no vídeo Que nós vamos ter que ir lá Falar com o barão Então Daqui a pouco Eu volto Voltamos aqui agora Pra falar com o nosso amiguinho O barão Você viu o que aconteceu com a Ana A Ana Ela virou escrava Lá das murias da floresta Isso é louco Eu acho que ela fez um pacto com ela Por isso que deu merda Isso é louco Aquela velha Ela era a Ana É a Ana Bom Pelo menos ela tá viva Isso é louco Que viagem Vamos ver o que vai acontecer Aqui agora Ninguém mandou O barão Foi bater ali na Na esposa dele Na filha dele Ah Pessoal Vamos jogar com o It É você Acho que vou fazer vídeos De 15 minutos Do The Wither Por aí 16 12 minutos Comida Um lugar pra morar E se mantém ocupada Não parecia ter o menor desejo De ir embora Sua obrigação Era trazê-la de volta Não relatar suas condições De vida Minha obrigação Era encontrá-la E foi o que fiz Nosso acordo Foi só isso Nada mais Ninguém mandou Esse cabaço Em bater nela Zá Não vale nada Que sou um cretino Desprezível Não é Essas que sou O único responsável Por tudo Que ocorreu aqui Na verdade É exatamente isso Que acho O mundo pode parecer Ser preto e branco Para bruxos como você Mas existe uma gama De tons de cinzas 50 tons de cinzas Que viagem Assim como na história Da minha família Desculpe Mas Sua história de vida Não me interessa Isso não é uma conversa Entre amigos Estou aqui a negócios Poderias pelo menos Me contar como Ah, peraí Eu tenho o Jeff Roti Para que eu queria A vida do barão Eu sei que Que ele é um Um cretino Ela fez um pacto Com as moiras E Bom, acho que talvez Tenha ficado louca Um pacto? Como assim? Ela estava grávida Carregando uma criança Que não queria ter Pediu ajuda As moiras Elas prometeram Livrá-la do problema Em troca de um ano De serviço E mantiveram Sua palavra Daquela forma Distorcida Delas Como assim? A Ana deve ter pensado Que a criança Que estava dentro dela Simplesmente desapareceria Em vez disso As moiras Sugaram toda a força Que ela tinha Forçando seu corpo A causar um aborto Acho que foi nessa hora Que ela começou a enlouquecer Depois colocaram Amarras mágicas nela Amarras que causam Uma dor gigantesca Perante a resistência Uma garantia De que ela pagará Sua dívida Um pacto Com bruxas Que pesadelo Não pode ser verdade Mas falou que Tem só um ano de serviço Com as moiras Mas deve ser pra sempre Embrenhar-se no pântano Mesmo com homens armados Não passa de uma má ideia O local é perigoso Por natureza E eu acho que aquelas moiras São mais perigosas Do que parecem Não vou ficar sentado Esperando que me devolvam ela Ficarias esperando E contando Com a misericórdia dele Se fosse sua filha É provável que não Mas sou um bruxo E eu sou um marido E um pai Que destruiu Sua própria vida E a vida De seus entes queridos Reunirei meus homens E irei resgatar a Ana Tá, pera Fizemos um acordo Comprime a parte Sua vez de cumprir a sua A palavra da Nossa, talvez Se eu tivesse escolhido Outra opção Naquela parte das moiras Será que eu podia ter matado O Eres naquele momento? Ou será que não? Você tinha acabado De ser atacado Eu vou ver se eu tenho Um sábio anterior Eu vou fazer isso Só pra ver o que acontece Eu acho que eu tenho Um sábio anterior Que eu quero ver Agora eu fiquei Meio curioso Porque tinha opção Pra você enfrentar elas Será que ia enfrentar mesmo Ou eles só iam conversar mesmo? Caramba, ia ser interessante Caramba, depois eu vou Eu acho que eu tenho Outro sábio anterior E eu vou voltar lá Só pra ver o que vai acontecer Se você enfrentar as moiras Aí depois eu falo No outro vídeo Eita Mas o basilisco Vai suas capeta Ixi, bugou ali Ó, viagem Vai basilisco Eu não tenho aqui Uma bespa Eu vou atacar Minha bicha ruim O ruim que eu não consigo Focar nele Eita Eita Envenenou Ah, se ver É boa Começar Deixa eu ver aqui Aparece o level Ah, nem aparece o level Já era Já era Já era Se lembrazado Essa peca muito Enfretando a galinha verde Galinha que voa ainda E o basilisco Quase finaliza E o barão Ó, que viagem Ixi Ixi Que viagem Pô, eu tô com o técnico de vidro Só, hein Mas acho que ele não morreu Se ele tá conversando Inspire-se Porque isso aí é o passado Não Não Vamos lá Eita Vamos lá Eita Vamos lá Eita Oh, eu tô Eita Oh, eu tô Eu tô Eita 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 O rei Eita 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 O rabinho fica se mexendo ainda, matou a galinha hein, se não matou, matou agora também né, finish win, essa Siri ali deu um brutality, você é louco, brutality, Siri wins, flameless victory hein, olha até o barulho ficou com medo hein, filha se vai, ó, não consigo nem guardar ali a faquinha, mexe com assim que você morre também fera vai, veja lá, que viagem, foi bolar a dona Siri hein, matou a galinha ali, pegaste tudo? Sim, obrigada, o que fizeste por mim, eu nunca hei de esquecer, você também me ajudou, quando seus homens me trouxeram para cá, você me alimentou, cuidou de mim, curou meus ferimentos, agora estamos quites, não precisas partir, tens boa companhia aqui, e sempre teremos um cantinho aquecido para ti, falando nisso também, em novembro vai ter outros jogos hein, meu, se é, Localfi, Duty Black Oaks, Star Wars, que Star Wars vai ser doido hein, meu, eu vou trazer bastante para o canal, o canal está parecendo um jogo de FPS mesmo, Death, Death The Witcher, Battlefield também, eu trazendo o começo, no ar aqui, você precisa dizer ao seu povo, para bloquear suas portas e janelas, e ninguém deve sair à noite, e tu, aonde achas que vai? Nossa, imagina a caçada selvagem caçando ela aí ó, depois de lá, sabe-se lá para onde? Sendo com a caçada vinha aí, o Fimirite vinha aí, nossa congela essa, essa merda toda aí, tá, os caras da caçada selvagem é pica fi, vai, onde os caras passam, os caras matam fi, os caras que nem saber, ela montou e foi-se embora, ficou um vazio absurdo sem ela, então ainda há uma chance de que a Ciri esteja em nove grade, obrigado por ajudá-la, não é nada, agora que descobriste o que queria, deve estar com a festa, mas, se puderes, fale logo, quero ir atrás da Ana, para libertá-la e trazê-la de volta, não acho que ela esteja lá por vontade própria, acho que você não me ouviu, qualquer jornada no pântano é um suicídio, eu ouvi, é por isso que tua ajuda será bem-vinda, não tenho mais nada para contar a ti sobre a Ciri, porém, se fores comigo, serei generoso com o que tenho, muito generoso. Ah, é por causa que é meio triste né meu, vou falar, sinto muito, não tenho tempo, deixar o maluquinho se ferrando não dá para encontrar a esposa dele né meu, é furo né meu, é melhor vou colocar, você me convencer e ir com você. Hum, umas moedas a mais não fazem mal a ninguém. Ah, isso é bem verdade, reunirei meus homens e cavalgaremos até agora, não, porque eu não vou ser bundão também né meu, o maluquinho pediu ajuda para mim, eu vou recusar assim pô, que vacilação é essa, não parece que o cara seja um cretino né, que isso, se você não sabe, esse fetolino aí, ele tem um papel importante na história do jogo hein, mas eu não vou falar não que eu não vou ser spoiler, aquele maluquinho ali, ele tem um papel fundamental para você encontrar a Ciri, não vou falar não que não vai ser spoiler, olha lá uma, dizem que é um monstro, mas acho que ele é um homem, só que mais feio que as fezes de Ardall. Hum, ele não parece ser um monstro, mas meu medalhão está tremendo, não vou falar porque vai ser spoiler né, mas ele desempenha um papel fundamental aí no final do jogo. Pelo que eu vi vai ser um episódio aí na nossa série, só uma lipo, de conversa mesmo. Passei o rodo. Passei o rodo nos filhos da puta, um dos homens, um comerciante, foi o que mais perdeu. Bom, vamos ajudar o varão né, meu, ele pediu ajuda aí né, mas não vamos recusar um combate num jogo de RPG, pô. Então mais combate, melhor, mais experiência. Porque se o varão, ele for sozinho lá, não, ele e os capangas dele, e lá no pântano eles vão morrer de qualquer jeito. Pelo menos indo com o diário, acho que o diário que não vai morrer, pô, mas é o personagem que tem as controles no jogo, pô, como que ele vai morrer. Você é um barão de verdade agora, tem até um bobo da corte. Sim, se bem que acho que tem alguma coisa errada com ele. Como assim? Bom, ele parece ser mais monstro que homem, mas existe uma sabedoria. Não, mas ele não parece ser perigoso. Hum? É isto mesmo. E não come muito, então. Hora de ir embora. Até mais. Até mais. Espero que encontres tua filha. Não tinha falado que nós ia lá, junto com ele arrebentar lá as moeiras, pô. E que sejas um bom pai pra ela. Oxe, eu não entendi. Ou vai abrir uma nova missão pra nós fazer? Eu coloquei a missão lá pra nós ajudar o barão. Se bugar, eu não tenho culpa. Coloquei a opção pra nós ajudar ele. Oxe, nós nem vamos ajudar ele não. Encontre um barco partindo para a esquerda que é nível 8 ali, meu. O que acha? É até uma conquista, hein. Olha lá, retorno ao pântano, hein. Então nós vamos continuar essa missãozinha aí no próximo episódio, hein, que eu quero ver o que vai acontecer nessa merda. Fiquei até meio curioso. Depois eu vou guardar os vídeos ali no baú também. Acho que eu vou finalizar por aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, né. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, favorita e compartilhe nossas redes sociais também. O canal tem aí uma página no Facebook que se chama LP Gameplay. Vão lá e curtam também. Então é isso, hein. Museu. Oxe, eu que viagem. O maluquinho ali, treinando. Então é isso, hein. Valeu aí por geral que assistiu. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.